Além dos meus pais Existe o meu Jesus Que me ama tanto Assim como ama você Além dos meus irmãozinhos Existe o meu Jesus Que me ama tanto Assim como ama você Música Além dos meus amiguinhos Existe o meu Jesus Que me ama tanto Assim como ama você Música 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 Música